Fala meu povo galerístico, eu coloquei meu status no store lá do Instagram Que eu falei pra vocês que tinha novidade no canal, essa daqui é uma delas, são 3, eu comprei essa Quer dizer, essa daqui já chegou, então pra chegar, essa daqui tava pra chegar mais tarde, pra segunda-feira Mas chegou hoje que é sábado, e acho que a segunda chega a principal e depois a gente vê quando chegar a outra A outra eu posso até esperar pra chegar, que a outra é só um complemento Mas como eu disse no vídeo anterior, essa surpresa, até perguntar quem é que ia adivinhar o que era Tá vindo meio picado assim, mas tá beleza, agora eu tô indo cortar o cabelo Depois eu mostro pra vocês como é que ficou meu cabelo lá no cabeleireiro Vou fazer um vídeo no trajeto indo até lá, o vídeo vai ficar meio curto, mas vamos fazer um vídeo, tá certo? Aí depois, a hora que chegar lá, depois que eu cortar o cabelo, eu mostro pra vocês como ficou Apresento o Serginho pra vocês, aí depois quando chegar em casa Chegar em casa não, já fecha o vídeo lá mesmo, né? E já era, beleza? Beleza? Ok, ok, ok Fala meu povo galerístico Vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo? Tô indo lá cortar o cabelo Só seguir reto aqui, ó Ó, vocês viram de onde eu saí ali do SEAC, né? A oficina é aqui, ó Oficina de motos, box 3 Os caras é bom, hein? Bom, vamos lá então, hein? Vamos cortar o cabelo, tá meio chovendo Talvez eu chego lá, ou se o Serginho pode ser que ele não esteja lá Pode ser que ele tenha ido almoçar, né? Mas a gente liga pra ele e dá um tempo, se ele não aparecer, nós vamos embora Tá certo? Essa daqui é a rua Que rua é essa, hein? 7 de setembro, é a rua do SEAC O ruim de cá rebaixar desde aí, né? Tem que ficar desviando de buraco, de coisas, essas coisinhas O negócio tá aberto, gente Eu tenho que vir aí qualquer hora, comprar uma fechadura pra colocar lá na rádio Eu apertei demais meu capacete aqui, hein? É, mãe, eu vou com essa carniça me barulhando até quando, hein? Bom, eu vou... Outro dia eu fiz um vídeo Faz tempo já Acho que o nome do vídeo é a minha volta do cabeleireiro Esse eu vou colocar no card aí pra vocês verem Agora dá, hein? Saí dessa carniça aí, o cara tá dando certo, assagadinho Outro dia eu fiz um vídeo da volta do cabeleireiro Naquele dia, eu fui cortar o cabelo Tá indo tudo bonitão, falando os negócios, mostrando as coisas Chegou lá quem falou que eu tinha apertado o botão pra gravar Agora não, agora eu tô gravando Agora tá sossegado E o negócio tá apertando aqui, hein? Tem que comprar Será que tem pra vender alguma coisa que... Ó, espera, filho É, pareceu, viu? Mas tem que ir de boa Tem que ficar de que lado? Tem que falar de carro? Porque lá na frente Eu vou sempre pra esquerda Então já fica aqui Se não chegar lá eu tenho que ficar cortando pro outro lado Pedindo pra sair E aí é complicado Ó o Del Reyzão preto Ó o Del Rey preto, ó Sabe o que é o primeiro dono? Pela cara do tiozinho ali Ele é o primeiro dono, hein? Primeiro dono Deixa eu ver as rodas Tá É, acho que não, hein? Senão ele não tinha tirado os nomes ali Embora que ele pintou de sprays aí, hein? Comprou um spray lá na Neycar Quintas E carpou no capô do carro Do lado ali acho que ele pintou com esmalte sintético Que tá um brilho estranho Mas vamos lá Então pessoal Mostrei pra vocês aí no começo do vídeo Que eu comprei três produtos Pra ver se dá um up no canal, né? É, um dos produtos já chegou Só que lá no site Esse produto que chegou hoje Tava marcado pra chegar segunda O que talvez chegue a segunda também Tava marcado pra segunda Esse acho que vai chegar no dia E tem um outro que acho que vai demorar um pouco mais Mas aí não tem problema Porque esse daí eu consigo usar um outro que eu tenho lá pra coisar E eu não vi ainda, tá? É, porque eu tô gravando esse vídeo aqui Eu ainda não postei o vídeo onde eu perguntei pra vocês Se vocês adivinhariam qual era a novidade do canal Por que é que eu gosto de fazer motovlog, gente? Ultimamente Porque o motovlog pra mim é mais fácil Se eu tivesse como editar e postar no canal certinho Dá pra fazer três vídeos por dia Nem brincadeira Dá pra fazer três vídeos por dia Ou até mais, né? Mas a gente fica nos dois aí Dois não, né? Tô fazendo um Mas futuramente eu vou ver se eu consigo fazer dois por dia Aí vai ficar da hora Aí eu coloco um de manhã e um à noite Né? É, muitas vezes não vai ter tanta gente sim pra assistir Mas como eu tenho essa possibilidade Eu vou fazendo Não tem problema, né? Vamos ver se o Serginho tá aberto Eu não posso passar do Serginho, hein? Onde é, hein? É no próximo, né? É na próxima? É na próxima Na próxima esquina com a galera Vocês viram que vídeo rápido, né? Eu já vou dar certo Porque lá não tá aquele carro branco lá, ó Já vou dar certo aqui Falando que eu vou entrar E ele está fechado Ele não vendeu não, né? Não, tá fechado Eu vou ligar pra ele Se ele não for demorar a voltar Mas pode parar aqui, não? Acho que pode Não tem placa, não tem nada Não pode parar na faixa amarela Ah, eu não tô na faixa amarela Então vamos aqui Bom, pessoal Eu vou ligar pra ele Vou ver se ele vem Vou ver se ele não vem Aí depois a gente volta Falar pra vocês a sequência aqui Da nossa peripécia No corte de cabelo Ok, ok, ok Deixa eu ver que hora que é primeiro Agora são Olha os dez anos do corte Tá aqui, ó Agora são Doze horas mais quarenta minutos Medi quarenta Aí ele deve estar almoçando, hein? Vou ver com ele Se não for demorar eu espero Agora se for demorar eu volto outro dia É que eu tenho um negócio Pra fazer hoje de tarde Eu não posso ir com o cabelo Do jeito que eu tô aqui Mas beleza Vamos ver aqui que nós arrumamos Vamos ver aqui que nós arrumamos Que depois nós voltamos Tá certo? Muitos meses depois Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo É, meu povo galerístico Eu cheguei aqui Na hora que eu falei pra vocês aí No vídeo Vou colocar na tela aí Que eu não lembro, né? Acabou a bateria do meu telefone E... Eu esperei Liguei pro cabeleireiro Ele falou que tava Almoçando Que chegava aqui Uma hora e meia Uma e meia Já é duas E cacetada Acho que era Meio dia e... Meio dia e quarenta A hora que eu liguei pra ele Ele não veio Então vamos embora, né? Vamos embora Porque... Não dá mais pra esperar, né? E o duro que eu tenho que sair hoje Eu queria cortar meu cabelo, né? Mas não deu certo Então vamos embora Fazer o que, né? Fica pra próxima Ah, e o duro, ué? Depois também Corto o cabelo lá no centro Perto do meu serviço O cara também faz um Preço bacana Deixa quieto Vamos embora Pra um bar Bebê Cair e levantar Ou eu não posso cantar Porque senão dá direitos autorais Eu esqueço Então vamos embora, né, gente? Vamos embora pra sequência Do nosso vídeo Eu pensei que eu ia mostrar pra vocês O meu... Tô dando certo, hein? O meu cabelo cortado Mas não vai ser dessa vez Tá certo, ué? Eu não sei se esse... Eu não vou por esse... Ah, é o duro que você não ir por aqui Por onde eu vou, hein? Já mostrou um caminho diferente pra vocês, né? Aqui vocês já viram no outro vídeo Que eu vim aqui cortar o cabelo Por onde eu fui Acho que eu vou pegar um outro caminho aqui, hein? Vou pegar um caminho Itinerante aqui Aqui nós estamos na Vila Falcão Ó, super troca de óleo Estamos na Vila Falcão Pra lá, pra nossa direita Acho que é a Vila Giunta, né? Não sei se até chegar na Vila Giunta Tem algum outro bairro Mas aqui é o pedaço da Vila Falcão A nossa esquerda aí Vocês veem a Igreja São Benedito Igreja São Benedito Mas deixa eu ver Por onde eu vou, hein? Tem algum caminho legal pra ir embora? Um caminho diferente? É, o duro que lá na frente Acaba sendo a mesma coisa, né? Mas eu vou Ah, eu mostrei pra vocês o Todd Vocês lembram do meu cachorro Todd? Não? É, ele começou a dar problema pra gente A gente teve que doar ele Aí doamos ele pra um rapaz ali em cima Que tem um Troca de óleo Compra pneu Compra coisa reciclada e tudo mais Depois do 1 eu vou Aqui não tem sinal pra nós falar no verde Nós vai Mas nós tem que dar seta Pra virar aqui E pular direito Pra ficar Nós descemos por lá A hora que nós fomos, ó Ai, ai, viu? Olha, gente Que eu esperei um pedação, hein? E eu vou mandar esse vídeo pra ele depois Falar aqui, ó Você fez eu esperar, filho Um tempão, mano Por que é que você fez isso comigo, querido? Ah, por isso que dá pra virar aqui Não dá não, hein? Vamos Vou virar aqui a esquerda e a direita Virar aqui a direita Tem uma rua ali que chama Rubens Arruda Acho que eu vou subir ela É essa não? Não, é essa não É mais pra frente Quando eu trabalhava na Legião Mirim Eu trabalhei num local aqui na frente Que era Um comércio de máquina de costura E apetrecho de máquina de costura Ali naquela porta cinza Ali, ó Eu nem lembro o nome da empresa Deixa eu ver se é essa não Essa aqui também desce Mas ela sobe também Qual que é essa daí? Não lembro qual que é essa daí, não Nem dá pra ler daqui Eu não consigo enxergar lá Ah, e era essa mesmo, hein? Mas tudo bem, vai Dá pra pegar ela Eu subi nessa daqui à direita Parece que não tava escrito Rubens Arruda ali, hein? Subi aqui, ó A Rosa mora pra cá, hein? A Rosa, a Rosa mora aí Nesse prédio aí, ó A Rosa O dia que eu fui buscar o cabo do meu iPhone Não sei se vocês lembram Eu tinha uma Aqui acho que é um necrotério, ó Um dia falava pra mim Que que era um necrotério É pra essas bandas aí, ó Não sei se é entrada aqui Ou é do outro lado Nossa, olha que vorda que eu dei Pra subir essa rua aí Caramba Rua de Paralelepípedo Não tem aí na sua cidade também? Rua de Paralelepípedo Olha o bar do Ronaldo É essa, né? É essa mesmo Aqui é o posto de saúde A gente chama Adolfo Lutz, parece Adolfo Lutz É o postão que eles falam O postão Aqui nesse muro azul aí Era a Legião Mirim, ó Eu fiquei na Legião Mirim Aqui é o AMI Acho que é o AMI Ambulatório Médico de Especialidades E ali é o pronto-socorro municipal Urgência e emergência de adultos Tinha o posto avançado de Covid ali, ó Era o pai Pronto-atendimento infantil Aí fechou Agora ele mudou mais pra longe lá Aqui era bom porque era perto do centro Todo mundo vinha e era legal Mas mudou pra longe Essa daqui é a Rubens Arruda Ah, ali é o SESI Não mostrei o SESI pra vocês, né? Mas tudo bem Lá direito ali era o SESI, ó E essa Rubens Arruda Ela é duas mãos Ela vai e volta Não sei se na sua extensão toda Mas ela vai e volta Aqui é pare Não vem ninguém Vambora Eu tenho verde Mas não vai Ah Já passei aqui pra vocês, né? Tinha um lugar aqui que tinha uma padaria Opa, pare Segura Vai, filho O pare é pra você É pra mim Eu gosto de parar no pare, hein? Tem gente que não para no pare, não Eu procuro sempre a placa Quando eu não tenho costume de andar Aqui, ó Não é pra mim Então eu posso ir, ó Mas não posso ir rasgando Porque tem essa coisa aqui, ó Tinha uma padaria grande por aqui, ó Mas eu não sei onde ela é, mãe, não Eu já trabalhei por aqui Quando eu era servente de pedreiro Com o meu primo Ele já morreu, já Eu não vou lembrar que casa que é agora Mas é uma casa por aqui, ó Era perto de um bar Ah, então é na quadra de lá O pare não é meu, né? Então vamos O bar era esse Nós trabalhamos por aqui Não sei se é nessa casinha verde É que mudou, né? Não tinha esses prédios aqui, não Antes Mas foi por aqui que nós trampamos Aqui tem uma casa que parece um mini castelo Deixa eu ver se tem ela ainda Tem ela ali, ó Essa casa picuda aí, ó Essa casa aí, ó Quando Assim que começou a sair esse negócio de CD Essas coisas Era cheio de CD ali O cara falava que gravava CD Que pegava suas fita cassete Passava pro CD CD, não tinha DVD ainda Era CD Aí depois que veio o DVD, né? Mas é desse jeito E a nossa viagem frustrada Em busca de um corte de cabelo Não deu certo Então vamos que vamos, né? Eu vou reto nessa daqui, hein? Eu não sei onde eu vou sair, não Mas eu vou nessa Melhor do que descer Ir por aqui, por baixo Melhor ir por aqui Eu não vi a seta do carro Mas deu certo Ai Esse daí não tem defeito, não Esse daí tá legal Ih, mãe E cheio de onda também Essa rua, hein? Caramba Pra cá onde tem umas casas Meia coisadas, hein? Aqui o negócio é Legal Tem umas casonas Tem umas que dá pra você ver Que é bonita Mas tem umas que é rabiscada Porque rabiscada que eu digo assim Pelos carros que tem na frente Você vê, né? Você viu lá atrás Uma Mercedes Tinha uma Range Rover lá Aí tem um outro aqui, ó É desse jeito que funciona Pra essas bandas aqui, ó Aí ali pra frente Vocês conhecem, né? Ah Eu podia descer aqui, hein? Mas não vai dar, não Deixa quieto, vai Eu não sei se aquela rua é de duas mãos Não, ela é de duas mãos Ah, mas se eu não acertar Ah, não Eu vou por ela, filho Ah, eu vou por lá Melhor É a rua da ventania Pode descer aqui, posso O negócio é se eu acertar Qual que é, né? Acho que é a última É a última que tem A hora que chegar na última Eu posso ir Eu vou me basear Bom Eu vou se perder Ah, o prédio lá, ó Então é a rua debaixo daquele prédio lá Então eu posso descer aqui, ó Eu vou por aqui Porque aí eu me baseio pelo prédio, né? Senão eu se perco Ah, eu vou ficar perdido Eu vou ficar perdido Aqui não pode Porque eu vou sair No negócio de energia O cara do top block já entende Então ele pode ir rasgando Eu não Aí ali, ó Essa rua aqui Olha, o trator não tá dando seta, hein? Cadê? Pode ir, pode ir Você viu? Além dele não dar seta Ele já chegou entrando já Não pode, daí não, o trator Essas carnistas não tem seta Cadê ele? Vamos ver se ele vai virar Onde ele vai? Vamos ficar andando atrás desse trator, né? Bom, pelo menos eu descobri a rua, né? Não vou me perder aqui É o pé de manga? Não É o pé de árvore Ah, não dá pra vocês verem Mas lá em cima é o barulho tênis clube de campo Não dá pra ver uma linha vermelha e branca que tem pra lá É a arquibancada Eu não posso ir porque tem uma curva ali, ó Depois da curva eu ultrapasso essa carnice, hein? É do Dai Eu deixei de lama tudo zoado de jeito, é do Dai E sai levantando tudo Agora eu vou, hein? Eu ia fechar eu? Não, né? Eu não sabia que aquela descida Que era tão coisada assim, hein? Olha daqui como que ela é Hashtag escuridão Esse aqui é aquele Passat Eu vim pra cá É um Passat Faz tempo que eu não vejo um Passat Passat, querido Olha a linha do trem É um Passat mesmo, preto Olha o Pedrinho, querendo Para, Pedroca, querido Com a menininha marcando na rua Tem que ir devagar quando tem criança perto Assim que você não sabe qual é a mente de uma criança, né? Às vezes ela tá lá conversando com a mãe dela Não presta atenção na rua E vai correndo pro meio da rua aí embaixo Aí já era assim Nossa, o Campinho da Vila tá pegando mato também Nossa, o Campinho da Vila tá pegando mato também É Frustrou a nossa viagem Ai, Serginho, você me paga Eu só por de raiva vou cortar o cabelo em outro cara agora Antes de não ser de novo Hoje eu não vou jogar bola Porque hoje começa o curso de dublagem Já era fim Fui